O Sporting tem de ser favorito pelo facto de ter feito um excelente jogo em antenas, portanto na Grécia, fez um jogo, na minha opinião, espetacular e fez com que se fizesse lá uma vitória com três golos, onde pareceu um jogo fácil, mas não é fácil e amanhã o Olympiacos vai demonstrar aqui em Alvalade, que é uma excelente equipa, com excelentes jogadores e que vai-nos criar imensos problemas, favoritismo, neste momento, se quisermos dar algum favoritismo podemos dar ao Sporting, porque está à frente do Olympiacos em termos pontual, mas em termos de equipa, para mim são as duas equipas com valor muito semelhante e como eu disse, o Sporting vai vencer amanhã o Olympiacos tem que estar ao nível, daquilo que tem feito na Champions, jogos de grande qualidade.